O vídeo bombou e polemizou no Cidade Alerta e também nas redes sociais. No perfil da Record Goiás no Instagram foram várias curtidas, visualizações e comentários. É pessoal, cada um com a sua mania, cada um com o seu hobby. Esse homem aí que estava lá pegando as pelúcias, ele me encontrou nas redes sociais depois da repercussão desse vídeo. E aí eu fiz questão de conhecê-lo, porque gente, a história dele é muito legal. Ele praticamente desde quando essas máquinas de pegar bichinho de pelúcia chegaram aqui na região de Goiânia, lá no início dos anos 90, ele começou a brincar, gostou e adotou isso aí como um hobby, como uma atividade. É um negócio muito interessante. É o Zé Carlos Arruda, vulgo Zé Pregado. Por que você ganhou esse apelido de Zé Pregado? Tem oito meses atrás, um amigo meu falou assim, ó, seu apelido agora vai ser Zé Pregada. Aí como ele falou Zé Pregada, depois a força veio. Aí os bichos veem mesmo. E aí o segredo, eles perguntam, é dinheiro, você tem que ter dinheiro. Quando você viu essa maquininha aí pela primeira vez, que você brincou a primeira vez, foi paixão à primeira vista? Foi paixão à primeira vista. Aí eu vi os colegas meus jogando, aí eu falei, eu vou entrar em ação. E leva a Pregada, viu? Aí como eu estava levando as Pregada, aí os colegas meus pôs o nome de Pregada, agora virou um sucesso esse nome de Zé Pregada. Como é que você desenvolveu a técnica? Foi muito treinamento? Foi observando as pessoas, tentando entender a máquina? Como é que foi? Eu fui observando as pessoas jogarem e depois eu vi eles fazendo um pêndulo na máquina, aí eu peguei essa técnica deles aí. Olhando eles jogando, fazendo pêndulo, aí eu falei, você sabe de uma coisa? Eu vou jogar para mim mesmo, eu vou ver o que é que vai dar. E hoje está dando o maior sucesso aí, ó. O que você faz com essas pelúcias? Você vende? O que você faz com o que você consegue pegar ali? Eu pego as pelúcias e faço uma doação no final de ano. Eu dou, já doei lá no Araújo Jorge, eu dou para as crianças carentes, tem mãe que vem jogar aqui e não consegue. E eu vou e pego uma pelúcia do meu saco e passo para a criança. Eu como não tenho filho, para mim esse filho, os meninos, é como se fosse um filho meu. Mas você vende também para tirar para trás o que você investe, né? Para tirar o prejuízo. A gente leva prejuízo também, mas... Às vezes levam a pregada. Às vezes levam a pregada, viu? Vamos pôr, pregada, né? Aí depois eu falo assim, depois eu dou o troco na máquina, e dou o troco mesmo. Agora é o seguinte, aquele dia, o que que aconteceu? Você tinha colocado muito dinheiro na máquina ali, por que que aquela mulher estressou daquele tanto? Eu estava jogando, ela falou, eu quero jogar. Aí eu peguei e falei para ela assim, falta três jogadas, cada jogada é dez. Faltava trinta reais para mim jogar na máquina. Aí eu jogo uma, aí depois a máquina vai descontando, faltam duas. Você já tinha colocado quanto na máquina? Eu tinha colocado trinta reais na máquina. Trinta reais, você estava jogando uma ali? Estava jogando, e ela chegou na hora que eu coloquei trinta. Aí ela falou assim, eu quero jogar. Eu falei, deixa eu terminar de jogar, aí eu abri a vaga para você, você vai e joga. Claro, você já tinha colocado o crédito, né? Aí ela enfesou, viu que eu estava com um carrinho cheio de peluça, olhou assim, né? Falei, nossa senhora, eu também vou fazer igual ele faz aqui, vou tentar pegar uma. Aí foi, me deu um empurrão, não, empurrão não, primeiro ela empurrou o carrinho. Depois aí me deu um empurrão, aí eu terminei de jogar, liberei para ela, ela jogou quatro jogadas. São quarenta reais. Aí depois falou assim, pode vir, pode vir. Aí eu fui para a máquina e tirei a peluça com quarenta reais. Você vai me ensinar? Vou te ensinar, vou te dar uma aula agora. Bora, será que eu vou conseguir aprender? Vem. Pegou, 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 pegou. Ihuuu. Olha o pêndulo que ele faz, olha. Isso aqui, olha, vai virando ela, tá vendo? Vamos tirar o pinguim agora, vamos tirar ele agora, se Deus quiser. E aí eu falo assim, é hora de arriscar e ganhar mais. Vai sair agora, vamos ver. E vem, e vem, e vem, e vem. Mais um do... Tá vendo aí? Ô, meu irmão. Ô, meu espetacular. Reparei ali agora, se você bater as três garras, dá força, viu? Tem que bater as três garras na peluça. Saquei, saquei, saquei. Qual que você aconselhou aí? Eu aconselho aí nesse aqui mesmo, ó. Eu vou deixar aqui para você tentar arriscar aqui, ó. Vai lá de novo, lá. As três borrachinhas é para segurar ele, viu? Senta mais para lá, vai para frente um pouquinho. Aí, volta só um pouquinho para... Aí, ó. Aí mesmo. Aí. Opa, aí jogou bem, hein? Sim! Receba! Aí, ó. Aprendi! Aprendi com o melhor professor. Aí, ó. Peguei um. Coelhinho. Rapaz. Não tem marmelada não, viu? Dá, dá, dá. Dá para a gente vender ele, lucrar ou não? Dá para vender. Na faz, eu joguei 10, dá para vender para o 30. 30? 30. 30 reais. Cada um com a sua mania, cada um com o seu hobby, cada doido com a sua doidura. Pois é, o Zé Pregat está dando a aula aqui para ele aqui, viu? Eu quero que aquele menino lá de São Paulo, de Rio de Janeiro, qual que é o nome dele? Vou chamar o Bate também para ver se ele pega. Eu chamo todo mundo da cidade alegre. Mal o Bate, mal o Rodrigo Faro. E eu vou... Isso aí. E aí, garoto, o que você acha da técnica dele aí? Boa. Só que agora não está conseguindo pegar nada. Você já pegou alguma vez? Já, em São Paulo. Lá em São Paulo? Qual que é a técnica que você usou? Ah, normal. É? Foi direto. Foi direto, na sorte, no rumo. É, no rumo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, enquanto a gente estava falando. Pegou, mais um, mais um, respeita as coisas. E agora, ele está pegando ou não está? Agora ele pegou, agora eu viro falso. E aí, o homem é bom ou não? Está bom demais, parabéns. É técnica? Tem que ter, né? Que isso daí não é qualquer coisa, só jogar e pegar, não. Ali vai chegando ali na manha, ali na técnica, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Gente, o homem é imparável. Ele é imparável. Olha lá, olha lá. É assim, é assim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto